Começou na segunda-feira passada a formação dos agentes que serão encobidos a responsabilidade de definir a informação aos diversos eleitores sobre as várias matérias de educação cívica eleitoral e do processo de votação. A formação terá duração de quatro dias, pelo que depois desta os agentes devem estar dotados de conhecimento sobre o que vai acontecer, como e quando, relativamente a todo o processo de votação. Fabião Villanculos, presidente da Comissão de Eleições, afirmou que a educação cívica eleitoral constitui um dos pilares para que as eleições autárquicas decoram com o maior sucesso e desafiou os agentes à difusão clara e passiva da informação para garantir a aderência massiva dos eleitores nas assembleias de voto. A educação cívica eleitoral constitui um dos pilares para que as eleições autárquicas de 11 de outubro de 2023 decorem com sucesso. Assim, votar é um direito e dever cívico consagrado pela lei. Fim desta etapa de formação será a vossa responsabilidade de garantir que a mensagem sobre este processo chegue à população sem ruídos, permitindo que a mesma aflue em massa as assembleias de voto para exercer o seu dever cívico. Caros presentes, minhas senhoras e meus senhores, devemos olhar esta componente de educação cívica como parte integrante para a obtenção de resultados almejados. Por isso, convidamos a todos os participantes para aproveitarem no máximo as matérias a serem debatidas ao longo desta formação. Por sua vez, Luiz Lucas, diretor do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral em Vilanculo, cavaqueou que a missão dos agentes passaram a mensagem a todo cidadão eleitor para participar no dia da eleição e apelou agora a sessão dos agentes durante a sua atividade. Os agentes têm a missão de passar a mensagem a todo cidadão eleitor sobre a necessidade de ele participar no dia da votação. Dizemos a eles que vão aprender as técnicas de como transmitir esta mensagem para o cidadão eleitor poder valorizar o cartão que ele tem, poder exercer o seu direito, poder decidir sobre os destinos de Vilanculo. O agente faz o programa, vai trabalhar nas igrejas, vai trabalhar em empresas, vai visitar as comunidades, vai também andar de casa em casa para além das reuniões que poderá realizar de modo que a mensagem chegue a todo o cidadão. Para o caso das empresas, no caso das igrejas, que abram as portas para receberem os agentes e permitir que durante a sua atividade eles possam alcançar todos os trabalhadores, todos os crentes e todos aqueles que lá nas suas comunidades, quando se reunirem, possam receber essa mensagem. Importa mesmo referenciar que as próximas eleições autárquicas já estão marcadas para 11 de outubro. Será nos mesmos moldes que a Associação Médica de Moçambique irá se comportar nesta segunda fase da greve em todos os hospitais públicos do país. Nós decidimos prorrogar a greve por mais de 21 dias. Nos moldes em que vínhamos exercendo anteriormente, claro, com a prestação de serviços mínimos para que a nossa população não sofra mais. Queremos também apelar aos nossos pacientes, à nossa população, àqueles que de facto vivem o dia a dia dos hospitais, conhecem a realidade dos hospitais, a se juntarem a nós. Nós estamos a lutar pelo povo, estamos a lutar pelos nossos pacientes. Sabemos que muitas vezes eles não têm coragem de falar, mas nós já demos o pontapé de saída, já começámos a falar das condições de trabalho e pedimos que eles se juntem a nós. O agravamento de ameaças, até de morte, foi uma das queixas deixadas pelos associados. Nos últimos dias o tom da ameaça aumentou. Nós recebemos uma informação que foi dada a uma ordem superior, aquelas ordens superiores que não têm rosto e nem nome, para que os três membros da direção da Associação Médica de Moçambique fossem abatidos. Estamos a falar do presidente, eu, do vice-presidente, doutor Paulo Samgudo, e do secretário-geral, doutor Napoleão Henrique Esfiola. A retaliação poderá ser a saída caso as ameaças se efetivem, o que se traduzirá em paralisação total e completa das atividades em hospitais públicos e privados. É decisão da classe médica que onde vai um, vão todos. Se cai um, caem todos. E se qualquer uma destas ameaças se efetivar, todos os serviços de saúde serão encerrados no país, incluindo até os privados, que em jeito de solidariedade vão encerrar os seus serviços. Pela falta de consenso na mesa de negociações, a classe só vê uma saída à intervenção do chefe de Estado, Felipe Jacinto Nunes. Em menos de 24 horas depois do anúncio pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique da porrogação da greve por mais de 21 dias, a organização reuniu-se de imediato com o governo, onde tiveram alguns avanços que culminaram a retoma de prestação de serviços em alguns departamentos. Estamos a ter alguns avanços. Esses avanços nos fazem com que tenhamos uma esperança, os profissionais de saúde e solidários e as nossas unidades sanitárias estejam a ter uma esperança naquilo que é a sua modificação, melhoria no atendimento dos medicamentos e no diálogo que também a ter com o governo há um espaço. É por isso que nós viemos a segurar os serviços mínimos e continuamos a dialogar com o governo moçambicano. É de referir que apelamos à sociedade, ao povo moçambicano que já começou a vandalizar algumas unidades sanitárias, para que parem com isso, porque não temos interesse em nenhum momento de estarmos a destruir as nossas unidades sanitárias porque hoje, amanhã e para sempre, iremos precisar delas. Os serviços mínimos que iremos segurar são as maternidades, o berçário e os serviços de urgência. Nesta segunda-feira, a nossa reportagem escalou o centro de saúde Santa Flamena, na capital do país. No local, o movimento estava calmo, com poucos utentes, mas também com poucos profissionais da bata branca. Tentamos falar com alguns profissionais, o que redondou num fracasso, mas em off record, salientaram que, mesmo depois dos avanços, tanto os médicos e tanto os profissionais associados, não se fizeram presente no local, deixando os utentes à sorte dos poucos que se apresentam no local, mas também dos estagiários.